Neste tempo, alguns reis magos, os quais estudavam as estrelas, vieram do oriente para Jerusalém. Eles seguiam a estrela que apareceu novamente no céu e assim chegaram na casa onde estava Jesus e Eli o adoraram e o presentearam. Música 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 Jesus, tu és a luz, como poder, mostre o caminho ao lar. Música 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 Música